Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar As loucuras que me levam até você me fazem esquecer e eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar